Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago alguns projetos da cidade de Chapecó. Atualmente a cidade possui mais de 20 edifícios em projeto ou em construção acima dos 30 pavimentos. Vamos aos principais projetos. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.